Uma tabacaria foi alvo de criminosos em Paissandu, traz essa história pra gente, Ricardo. Pois é, essa tabacaria que fica ali na região central de Paissandu, na Avenida Curitiba, foi alvo de criminosos. Durante essa madrugada, eles entraram no local e causaram um grande prejuízo. Furtaram cinco narguilês, whiskeys, entre outras bebidas e, além disso, levaram também o dinheiro que estava no caixa. O dono registrou um boletim de ocorrências. Essas imagens também foram entregues à polícia que está investigando o caso. E qualquer informação que possa levar a esses criminosos pode ser repassada à polícia por esses telefones. O 190, que todo mundo conhece, e também o número do WhatsApp, que é o 32440888. Nader. Aí, não, e eu tô vendo as imagens ali, eu tava até vendo, né, cara? Você hoje vai fazer o quê? Rapaz, você vai ter que dormir dentro da sua obra, você vai ter que dormir dentro do seu comércio, você vai ter que dormir dentro da sua instituição pra evitar ser alvo de criminosos. Porque não há mais condições, é inadmissível a situação a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos passando. Ô, Jesus Cristo. Rapaz, falar em situação, o pessoal tá me reclamando ali, que agora parece que tava tudo bem no Facebook, tava todo mundo assistindo no Facebook, agora travou o Face. Voltou ao normal no YouTube. Então, vamos ver durante o intervalo interativo qual dos dois que vai estar ali, a gente vai se encontrar. Pode ficar tranquilo que eu vou estar conversando com você no intervalo interativo da RIC TV. É RIC TV Maringá no YouTube e no Facebook, tá bom? Na sequência do Senado de Alerta, você vai ver os detalhes...